Galera, um aviso, se vocês começaram a ouvir o barulho, me desculpem, porque tá tendo obra aqui nas minhas casas, construção, então vai ter algumas partes do vídeo que vai ter barulhos, mas a minha voz está mais alta do que o barulho, então eu espero que goste do vídeo mesmo assim pessoal. E aí galera, hoje eu vou falar de Star Wars, primeiro, faz tempo que eu não faço um vídeo de Star Wars, então hoje vamos falar do Kanone e Legend Star Wars, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha meus vídeos, fazendo tudo isso galera, vamos começar. Ah, eu quis fazer esse vídeo por dois motivos, primeiro, eu já fiz esse tipo de vídeo lá em 2019, só que aquele vídeo lá é muito ruim, segundo, eu faço poucos vídeos Star Wars e eu preciso dar muita atenção nos meus vídeos sobre Star Wars, agora vamos começar. O que é Kanone e o que é Legend? Bom, deixa eu explicar, Kanone são todos os filmes que foram lançados em Star Wars, 1, 2, 3, Han Solo, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e tem as séries Clone Wars, A Alta República, O Mandaloriano, Rebelde, A Resistência, etc, tudo isso é Kanone, que faz parte da linha do tempo oficial de Star Wars. Agora, Legends era conteúdo antigo, tipo, quando lançou Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, lá em 1977, a franquinha ganhou muitas histórias em livros e quadrinhos, que eram A Velha República, Legado, O Jogo Star Wars, The Força, O Leger, e isso era canônico até 2011. Mas, o que aconteceu? Bom, a Disney, a empresa do Mickey, ela comprou a Lucasfilm lá em 2012, e aí, todo o projeto de Star Wars precisava ser parado imediatamente, Pois ela viu que Star Wars tinha muitos livros e muitos quadrinhos, cheios de informações, e foi aí que ela criou o Legends, Legends traduzindo é lendas, ou seja, essas lendas podem ou não ter acontecido no universo canônico de Star Wars. Para mim, a história da Velha República, a República, aconteceu de fato no canônico de Star Wars. E galera, quem sabe, eu posso trazer uma série contando a linha do tempo do Legend de Star Wars, deixem nos comentários se vocês quiserem, que eu posso trazer em breve. Ah, é muito fácil de saber o que é canônico e Legend, assista esse pedacinho de vídeo para vocês saberem. Bom galera, eu tenho aqui dois livros de Star Wars, que é o livro da Ahsoka e o livro do Seed, mas você deve estar me perguntando, qual que é canônico e qual que é Legend? Bom, esse livro da Ahsoka é canônico, faz parte da linha do tempo, dos filmes e séries, e esse aqui não, esse aqui é Legend, esse aqui é descartado, mas tem algumas coisas que eu considero canônicos aqui nesse livro. Mas, como é que eu sei qual que é canônico e colégio? É muito simples, o livro do Seed aqui, ele tem esse selinho aqui, se o livro de Star Wars tivesse selo Legend, um livro, quadrinho, quer dizer que não faz parte da linha oficial do universo Star Wars, porque ele foi desconsiderado do universo oficial, mas tem muita coisa aqui que eu considero canônico. E já o livro da Ahsoka, ele não tem o selo Legend, ou seja, ele é canônico, então, esse aqui pode, esse aqui é canônico, enquanto esse aqui é Legend. Essa é, essa é muito fácil de saber, esse aqui é canônico e esse aqui é Legend, é muito fácil de saber, pessoal. Bom, é isso galera, a Disney, ela está canonizando esses conteúdos Legend nas suas séries, como o Mandaloriano, a segunda temporada, que canonizou um monte de coisa do universo Legend, e ela vai fazer isso com suas futuras séries e filmes de Star Wars. Eu espero que tenham gostado do vídeo, por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, deixar o like, compartilhe meus vídeos, é isso aí. Tchau pessoal, até o próximo vídeo, bro, e que a força esteja com você. Tchau pessoal, tchau.